E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal Armachine. Meu nome é Cassiano e hoje eu vim trazer pra vocês o novo GIFT CODE galera que está aí disponível pra gente estar resgatando. Então vou estar trazendo aqui várias formas de você estar conseguindo resgatar o GIFT CODE porque no último GIFT CODE que eu postei, teve pessoas que teve várias dificuldades pra conseguir resgatar porque não estava aparecendo o nome, às vezes não aparecia o servidor. Então pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês diversas formas de você estar conseguindo e você está resgatando o seu GIFT CODE aí. Beleza? Então se inscreve já no canal aqui, ativa as notificações e deixa aquele like maroto pra fortalecer. Beleza? Então é nóis. Quando você clica aqui em Redenherer, aí você vai estar abrindo aqui galera, a parte onde você vai estar resgatando. Aqui, beleza? Então aqui é onde você vai estar resgatando. Aí você vai poder estar selecionando a região, NA, ok? Aí já vai aparecer aqui pra mim fazer o login, ó. Beleza? Eu posso botar minha senha aqui e fazer o login, ok? Aí ó, se você não fizer o login não vai aparecer o seu nome. Mas eu vou mostrar aqui da forma mais fácil pra você estar resgatando isso aqui. Beleza? Então você vai precisar ir lá no site. Em vez de você fazer por aqui, a gente vai no site agora, ok? Então pessoal, aqui é o seguinte, você vai estar entrando aí no site da GT Arcade, ok? Então você vai estar conseguindo fazer o login aqui, tanto com Google, Facebook, Arroa, Twitter e as demais contas e também com a conta do GT Arcade. Então, acessa aí, faz o teu login e vamos lá. Deixa eu fazer o meu login aqui primeiro. Então galera, depois de você fazer o login lá, você vai clicar lá na casinha, fica do lado direito. E você vai vir pra esse site aqui, que é o site da GT Arcade. Então o que você vai fazer? Você vai descer, desce aí e aqui embaixo vai ter o Senseia, ok galera? Então você vai estar clicando aqui no mais. Aí agora a gente vai estar no site aqui do Senseia, ok galera? E vai ter logo de cara aqui, vai ter aqui o negócio aqui, o código de presente. Aí você clica, ou GIFT Códice, se tiver em inglês. Ok, pronto. Aí aqui, você vai selecionar a sua região, NA. E aí, vai aparecer aqui já Pegasus. Olha aí, Pegasus. E o War Machine aqui. E aqui, você vai estar botando aqui o código que é. Vou mostrar aqui pra vocês. Em maiúsculo, viu galera? Em maiúsculo. SATE. Assim, ó. MARI. Dessa forma. E você vai botar o que? Resgatar aqui, ó. Código de presente. Olha, ó. Recebido com sucesso. Entre no jogo e receba a sua recompensa. Está na caixa de correio. Beleza, galera. Então, é dessa forma que funciona pra você estar resgatando. Mas, pessoal. Tem muita gente que não consegue fazer dessa forma. E nem através do jogo lá. O que você vai fazer? Entra no seu navegador. Quando você estiver nessa parte aqui. Nessa parte aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai nos três pontinhos aqui em cima. Vai aqui nos três pontinhos. Você vai selecionar aqui, versão de computador. Aqui, ó. Tem que ser o Google Chrome, viu, galera? Versão para computador. E aí, vai estar dessa forma aqui, ó. Veja aí. Tá dessa forma aqui. Com a versão de computador. Aí, você vai fazer todo o procedimento com a versão de computador. Seleciona a sua região. E já vai aparecer aqui bem mais rápido do que com o navegador normal do celular. Já apareceu no servidor. O Air Machine. E aí, você digita o código novamente. Aí. SAT. MARI. Olha aí. Atingi o limite de resgate. Então, galera. É dessa forma aí que você vai estar conseguindo resgatar esse novo GIFT CODE. Ok, galera? Tanto na versão computador, como eu mostrei para vocês. Como no celular. Então, não tem mais segredo. Você vai conseguir resgatar o seu GIFT CODE. Com certeza. Beleza? Beleza? Lembrando que muitas vezes, porque tem muita gente resgatando esse código. E pode ser que na hora que você tente resgatar, o site esteja congestionado. E aí, pode demorar um tempinho. Então, você vai estar escolhendo o seu servidor aí. Beleza? Escolhe o seu servidor, vamos supor. E espera um pouquinho de tempo. Beleza? Até o site carregar. E vai aparecer o teu nome. Ok, pessoal? Então, galera. É isso aí. Então, galera. Estamos de volta aqui no game. Então, vamos lá. Fechar aqui. Vamos lá e vamos ver aqui a nossa caixa de e-mail. Ver o que a gente ganhou nesse novo GIFT CODE. Olha aí. Vou resgatar aqui os baús. Aí, você vai estar abrindo aqui o seu inventário. E vai estar botando aí para usar e resgatando aí as suas recompensas. Olha aí, galera. 5 gemas em RA. 5 gemas comuns e 100 diamantes. Beleza, pessoal? Então, resgata a tua recompensa aí. Beleza? E usa aí como você quiser. Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que você consiga resgatar aí. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, comenta aqui, mano. Nos comentários que eu respondo todos. Beleza? Então, não se esquece de participar lá do nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo do Facebook. Não se esquece de se inscrever no canal também. Deixar o like. E ativar as notificações. Beleza, galera? Então, é nóis. Tamo junto, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.